Bom nesse vídeo nós estamos aqui no Celta aqui, ele está com um problema aqui na no pisca dianteiro, no pisca traseiro do lado direito esse está acendendo normal, esse aqui que é o lado que eu acendi está acendendo, é da frente né, só que aqui ó, que está acendendo dentro aqui vocês podem ver, acendendo dentro, aí lá atrás onde está o defeito, você pensa que o defeito está na frente, mas está aqui atrás ó, aqui está acendendo a lanterna traseira, aqui atrás, aqui e aqui, aqui não parece não acender nada a placa que fica, que fica conectada aqui nesse modelo está com defeito vem para a venda né, aí eu, aí eu mexendo aqui no fio né, antes de comprar a placa aqui aí eu botaria aqui, olha o que aconteceu agora ó, se eu botar a mão o bicho toca aqui ó, sabe, algum tipo de mandiga, ó, você até segurou dessa vez ó, mas aí para um jeitinho de nada aqui ó provar que os contatos estão oxidados aqui e nada ou coisa fica, bom, está bem estranho o negócio aqui se eu consigo agora lá com a mão lá apontando agora o bicho não acende de jeito nenhum ó, está bem confuso o negócio aqui só para mostrar aí o defeito aí ó, está lá se você gostar da vez, escreve aí, deixa um gostei, valeu ó, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Obrigado.